Olá, olá você, meu telespectador. Me encontro aqui no Bife Catarina, quando dá a entrega do Prêmio Equilibrista 2023, tradicional evento realizado pelo IBF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Minas Gerais, com o objetivo de homenagear executivos de finanças que mais se destacaram durante o ano de 2023. Vamos conferir! Gente que faz, acontece e passa por aqui. Olha o Júlio aqui, Júlio e Damião, fazendo e acontecendo. Contextualiza o IBF, mais uma vez estou te pedindo, para você situar o meu telespectador, a importância do IBF, não só em Minas Gerais, que você representa, mas a nível Brasil hoje. Bom, o IBF é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças e tem uma missão de gerar valor. Nós somos mais de 5 mil associados no Brasil todo e em Minas tem uma grande representatividade, 70% do PIB está aqui e hoje, Paulinho, é uma festa muito especial. Em 2023, a gente pode pegar esse ano e colocar num quadro, é o ano atípico. Tivemos a Americanas no começo do ano e no decorrer do ano, grandes desafios. E estamos terminando o ano aqui hoje, premiando o Rafael Cordeiro do Mater Dei como o melhor CFO. Aí é o prêmio, é o prêmio Equilibrista do ano, é uma vez por ano, essa é a 38ª edição? 38ª edição. É brincadeira. Então ele entra no seleto grupo de profissionais que ganharam o Equilibrista, então é muito importante, a gente está premiando ele, mas a gente sabe que toda a comunidade financeira teve grandes desafios e pelos resultados que ele teve foi muito importante. Ele é o melhor escolhido pelos associados, então é uma meritocracia. E o Equilibrista, para você ganhar o Equilibrista, a votação tem alguns critérios. Resultado, a questão do ESG, de sustentabilidade, a questão de gerar valor. Hoje, o financista, o CFO, a comunidade financeira, o perfil do profissional mudou. Não é aquele profissional mais que pensa só na caixa das finanças, é importantíssimo. Ele pensa estratégia, ele pensa pessoas, ele pensa mundo, ele pensa como é que o impacto no segmento dele, no mundo, junto com sustentabilidade, com o negócio dele, como é que ele faz para gerar lucro. E a sociedade hoje não está pedindo apenas o lucro, ela está questionando o seguinte, como você, a empresa, está tendo lucro? Você está tendo um lucro sustentável, responsável? Então, é um grande desafio hoje para o IBF e a gente está seguindo essa tendência. Depois de 2020, principalmente, o mundo mudou muito, as coisas estão muito mais rápidas. Esqueça aquele planejamento de 5, 10 anos que a gente fazia. Hoje, você planejar 2 anos, 3 anos, já é um grande desafio. Então, o IBF está seguindo essa tendência, tivemos, nós vamos falar aqui, grandes cursos que nós tivemos, qualificamos profissionais. Então, a gente está muito feliz aí com a receptividade também da comunidade financeira com o nosso trabalho. E hoje, para terminar aqui, hoje é uma grande confraternização? O importante é a gente também comemorar. O dia a dia nosso é pesado, muita ansiedade, mexer com número não é fácil, mexer com caixa, mexer com dinheiro de terceiros não é fácil. Então, o dia a dia nosso é muito pesado, a pressão é muito grande, mas também é importante dentro das empresas, o IBF não é diferente, da gente comemorar. E hoje é um dia de comemoração. Salve, Rafael! Mater Dei! Mater Dei! Salve, Rafael! Ok. Parabéns para você e toda a sua grande família aqui de quem faz e acontece. Obrigado a todos. Rafael, muitas emoções? O Paulo, eu estou esperando esse momento desde que foi comunicado em setembro para poder estar junto com os nossos colegas aqui do IBF. E assim, desde a comunicação eu vim pensando muito nesse momento, a hora que chega a gente fica até meio extasiado. Concordo plenamente com o Júlio, né? Eu acho que a área de finanças vem passando por uma mudança. A gente era muito técnico no passado, hoje eu acho que a gente está mais próximo da presidência das empresas, ajudando a tomar de decisão. As coisas hoje são mais real time, o número está ali mais perto e a estratégia está cada vez mais perto do CFO também. Então, acho que a gente se adaptou ao tempo e eu acho que são novos tempos e pensando na minha carreira, na trajetória, são várias, três empresas que eu passei. Você passou o MRV? MRV, fui Andrade Gutierrez, 15 anos. Depois eu fui a MRV na URBA+, URBA, que é a parte de loteamento, e fui agora a Mater Dei. Tem quatro anos que eu sou a Mater Dei. Eu acho que uma das grandes mudanças, Paulo, é a questão de lidar bem com as pessoas. Eu acho que essa é uma característica que o profissional moderno tem que ter. A gente, o que a gente fala de gente nas empresas, sem as pessoas a gente não é nada, né? Então, esse é a gente ser mais humano, estar mais próximo das pessoas, né? Quando ele fala que sou um pouco diferente, eu tenho um coração muito grande. E aí ele brinca que eu sou uma pessoa emotiva. Aqui, para finalizar, tem muita gente querendo te abraçar nessa noite de galo aqui. É o Oscar, né? É o Oscar aqui, exatamente, nesse final. Uma mensagem para quem eles estão começando hoje, né? Ah, eu, assim, olhando para quem está começando... Olho no olho. Olho no olho, quem está começando agora, tem que ter muita resiliência e muita força de vontade. Eu acho que a geração hoje tem muita ansiedade e, às vezes, quer o reconhecimento e crescer muito rápido. E as coisas acontecem no tempo certo. Quando a gente antecipa, a gente erra. Então, tenha... Acredite onde você está. Se você tiver uma boa liderança, vai fundo que vai dar certo. Esse reconhecimento passa muito também pela oportunidade que eu tive no Mater Dei, né? A gente fez muita coisa legal. Então, é... Eu acho que é uma casadinha boa aí a minha chegada no Mater Dei. Obrigado. Prazerão. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado. Henrique, hoje é uma noite especial de reconhecimento do Rafael. Eu queria que você falasse um pouco desse reconhecimento, o que representa para a rede Mater Dei. Olha, acho que o reconhecimento é muito importante. Em primeiro lugar, obviamente, para o Rafael, né? Que é um profissional brilhante, que se qualificou muito, se preparou muito para chegar até essa noite, né? Uma noite que coroa aí uma carreira super brilhante de um profissional muito diferenciado. Mas acho que para a rede Mater Dei também é muito importante, porque significa que todo esse investimento que a rede Mater Dei faz em pessoas talentosas tem um retorno, um retorno principalmente para a sociedade. Porque, acima de tudo, o Mater Dei significa um patrimônio para Minas Gerais e hoje o Brasil também. Então, esse reconhecimento, sem dúvida alguma, é um reconhecimento às pessoas que trabalham na rede Mater Dei. Henrique, fala pra gente aqui o que a gente pode esperar da rede Mater Dei nos próximos anos. Conta uma novidade pra gente aqui. Olha, o Mater Dei chegou à conclusão que para poder pensar em uma perenidade e continuar oferecendo para pessoas, né? Saúde de qualidade, ambiente de trabalho saudável, era importante crescer, né? E esse movimento que nós fizemos do IPO, né? Da capitalização pública da rede Mater Dei está permitindo isso. Então, o que a sociedade pode esperar da rede Mater Dei é levar cada vez mais pessoas, esse modelo assistencial que a gente acredita, que é um modelo seguro, com qualidade, mas também com muito acolhimento, mas sem distanciar dos valores que trouxeram a rede Mater Dei até aqui. Que são principalmente os valores de entender que, acima de tudo, nós atendemos o ser humano, as pessoas, e que o bem maior que todos nós temos na vida é a nossa saúde. E o Mater Dei se propõe a apoiar as pessoas nas suas questões de saúde, com qualidade, com segurança, e principalmente entendendo que cada ser humano é diferente do outro. Obrigada, Henrique. Obrigado, Henrique. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma